O sucesso das pessoas, o equilíbrio humano, a busca da felicidade, a busca do ser, o homem deve estar bem consigo mesmo. Mas para estar bem consigo mesmo, você precisa estar bem com o físico. Os sentimentos vitais, perfeitos e harmoniosos fazem com que você fique melhor. Você precisa estar de bem com sua família. É a realidade da qualidade de vida e da qualidade do sucesso. É por isso que para alcançar o sucesso, a harmonia familiar é tudo para as pessoas. Financeiro. O estado financeiro deve estar em equilíbrio. Obedecendo de acordo com o planejamento orçamentário de todos. De todas as obrigações básicas que a família necessita. Profissional. É a consequência real do sucesso. É o momento em que cada indivíduo é responsável com suas ações, com suas buscas profissionais, perante a empresa que exerce a devida função. Espiritual. Deve estar de bem com seu espírito. Estar de bem com seu íntimo. Com sua vida harmoniosa. Com isso, fará com que seu espírito de amor proporcione a sua fé interior. O social deve se relacionar na paz harmoniosa com todas as pessoas que convivem no seu interior. Demonstrando felicidade, entusiasmo, perante o grupo com o qual você se relaciona. E por fim, o mental. O mental. Este equilíbrio é essencial para atingir o sucesso pessoal total. Pois a mente é o domínio geral do corpo. É o órgão vital para a conduta humana. Para a realização profissional e interpessoal. Avalie cada um destes itens. E seja muito feliz você e todas as pessoas que convivem junto de você.